Hello people! Bem-vindos a mais uma rotina de prof aqui no canal Prof. BR. E se você gosta de vídeos como esse, já vá deixando o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe nos comentários sugestões, certo? Hoje é uma segunda-feira, trabalho o dia todo, gente. E já dei a primeira aula, vou tomar um café pra daqui a pouco dar uma segunda aula, realmente. Hoje também eu tenho aquele encontro de Direito e Literatura da Faculdade de Direito. E assim, no final da tarde. E como foi bem corrido, gente, o final do semestre, o que é que tá acontecendo? Eu tinha que ler vidas secas, que pra mim é uma releitura. Hoje eu já li um pouquinho antes da aula. Eu li, tava na página 46, eu vou pra página 70. E esse livro vai até a página 138. Então, nas aulas vagas, nos horários vagos, no horário de almoço, eu vou tentar dar um gás. Eu tô praticamente na metade, né? E terminar antes da nossa reunião para a discussão. E assim, é muito bom fazer essa releitura, porque a gente vai percebendo como a narrativa de Graciliano é detalhada, né? A questão da falta de linguagem para aqueles corpos que estão sofrendo com a seca no sertão. E a desumanização, né? Daqueles meninos que não têm nome, são chamados de menino mais novo, menino mais velho. E o animal ali presente traz traços de humanidade, tem nome, é baleia. E que é um paradoxo, né? Com certeza uma cachorra bem magrinha que passa a necessidade de ser chamada... Com esse nome, né? De um mamífero tão grande. Enfim, em relação ao trabalho, gente, eu tô finalizando a segunda unidade. Então, hoje eu tô fazendo correções com os estudantes. Tenho também que elaborar a primeira atividade do segundo ano para a terceira unidade. Já elaborei a da terceira, o do terceiro ano. Então, falta o segundo de redação. Se eu conseguir fazer hoje, eu falo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Oi, gente. Eu dei dois tempos de 30 minutos. Deixa eu ficar aqui, acho que tá mais claro. Dois tempos de 30 minutos. E eu consegui chegar até a página 114 de Vidas Secas. Ai, eu li, me emocionei um pouco com o capítulo de baleia. O capítulo As Contas também é bem interessante. É como o Fabiano se sente lesado, né? Pelo patrão, por todo mundo que faz algum negócio com ele. E é interessante como Graciliano coloca aqui, embora todos eles sejam embrutecidos, que sim, a vitória tem miolo. É assim que Fabiano diz o tempo todo, né? E quando ele recebe o pagamento do patrão ou de algum negócio, ele pede pra, assim, a vitória conferir. E nunca bate, né? E ele fica angustiado, porque ele se sente lesado, ele se sente roubado. Mas também possibilitado pra lutar. Então, assim, é uma narrativa, né, gente? É pequena, mas vale super a pena. E tá sendo uma experiência incrível fazer essa releitura. Eu acredito que em um pouco mais de 30 minutos eu termino ela. Gente, e em relação ao trabalho, eu tô respondendo dúvidas de alunos através do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou dar uma aula pelo NIT, pro segundo ano de inglês. E eu consegui preparar já as duas atividades avaliativas. No segundo ano, compartilhei as primeiras e o terceiro e o segundo com outra professora de inglês. Tô aguardando o feedback. E preparei também a primeira de redação. Ainda falta eu fechar, né? Eu vou fazer outra questão. Fiz umas duas. E é interessante que esse livrinho aqui, gente, é um livro super simples. A minha sogra, que é um professor aposentado, ela passou pra mim e disse Sandra, talvez não sirva pra você. Hoje em dia a gente tem novos subsídios. Mas assim, gente, eu sou daquelas que gostam de aproveitar, sabe? De vários materiais. Então, assim, se aqui traz alguma coisa legal, interessante, então, tem capítulos curtos, como assim, garanta a coerência. Deixa eu abrir outra aqui pra vocês verem. Construa parágrafos com sentido. Deixa eu ver se tem outro. Explore outros dicionários. E são textos super curtos, que dão, assim, orientação pra quem quer escrever bem, quer escrever com objetividade, com clareza. E eu tô trabalhando com os meus alunos do terceiro ano, texto argumentativo. Então, pra que eles se expressem, saibam da sua opinião. Então, eu escaneei algumas páginas daqui e elaborei algumas atividades pra que eles reflitam sobre o que tá aqui, pra que eles também expressem a sua opinião através da escrita, procurando sempre revisar. Não é essa escrita pra que seja um texto coeso, coerente, enfim. Então, achei bem legal. E eu acabei usando alguns textos daqui para essa primeira atividade avaliativa. Então, é isso aí, gente. Hoje o tempo tá meio assim, nublado, meio sol. E daqui a pouco finaliza esse dia e a gente vai pro curso, tá bom? Tchau. 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 Oi everybody, eu acabei de dar uma aula de redação agora, para o terceiro ano, e aí eu lembrei, meu Deus, eu não terminei o vlog de ontem, gente, o encontro do curso foi maravilhoso, super rico, né, a gente sabe que uma obra literária, ela tem várias entradas, vários, várias vias interpretativas, mas assim, fazer análises jurídicas, né, relacionando-se com o mundo do trabalho é bem interessante, então a gente viu essa perspectiva de trabalhadores rurais no Brasil, através de vidas secas, foi uma ótima releitura, agora para me concentrar em Nookshot, que eu estou até atrasada, eu quero ler o volume 1 agora em junho, e é isso, gente, eu consegui finalizar minha atividade, a vida ativa de redação, agora só falta uma, já consegui fazer as duas do segundo ano, duas do terceiro, falta uma de redação, e tem várias atividades para corrigir dos alunos, que eu preciso me dedicar essa semana para já fechando a média da segunda unidade, obrigada por me acompanhar, gente, nesse vlog de rotina de prof, com leituras, é sempre bom gravar para vocês, eu me sinto assim, mais unida também a vocês, no que vocês estão fazendo aí, nas metas de vocês, nos objetivos, nos estudos, deixe aí nos comentários, o que é que você tem lido, se você tem feito algum curso também online, nesse período de pandemia, né, se você tem se forçado a fazer as suas tarefas, a fazer suas metas, a realizar seus objetivos, porque nesse período de quarentena não está sendo fácil, mas a gente precisa, não é, para além da motivação, ter disciplina, então é isso, um beijo, gente, se inscrevam no canal se não forem inscritos, e a gente se vê no próximo vídeo, bye, bye!